Olá, muito bom dia! Bom dia não, hoje é boa tarde aqui pra gente. Boa tarde pra vocês também, não sei nem que horas que vocês vão assistir esse vídeo, mas olá, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog aqui. Hoje a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez aqui em Portugal. Não é a primeira vez do Bernardo, mas ele não lembra de quando ele foi. Não faz nem ideia de como que foi. Mas vamos tentar ir ao cinema. E a gente vai assistir o quê? Mario Posse! É, vamos assistir o filme novo do Mário. Vamos tentar, né? A gente vai ver como é que vai ser essa experiência dele no cinema. Quando a gente foi no cinema com ele, na verdade eu fui sozinha, lá em Joinville a gente tem o Cine Materna. Deve ter em várias cidades, não sei se tem aqui em Portugal, não cheguei a pesquisar. Mas é uma sessão exclusiva para as mães, né? E aí tem uma idade limite de criança. Mas ele era bebezinho, ele devia ter uns 4, 5 meses, eu acho, por aí, quando a gente foi com ele. E aí é uma sessão toda preparada na estrutura do cinema, da sala, é toda preparada para isso, para receber este público mesmo. Agora a gente vai numa sessão normal, né, cara? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Se ele vai aguentar ficar lá o filme todo. Esses são os filmes que estão em exibição neste momento. A gente vai ver lá o Super Mario Bros. É cheio de jogos aqui, ó, na parte de entrada do cinema. Agora a gente vai comer primeiro. A gente vai almoçar, por quê? Porque a grávida tá morrendo de fome, entendeu? Já faz muito tempo que eu comi. Entramos na livraria aqui, ó, para esperar um pouquinho depois do almoço. Temos um tempinho até a nossa sessão e o Bê tem sido bastante incentivado à leitura. E ele gosta bastante dos livros. Demonstra bastante interesse também, eu fico bem feliz. A gente almoçou no Ikea, que é mais baratinho. O André gosta das almôndegas, mas eu gosto mais das vegetarianas. E agora a gente vai para a nossa sessão. Sala 2, né, cara? Vamos lá. Primeira vez bebê no cinema. O papai tá aqui com a pipoca e a bebida. Você precisa procurar aqui, ó. Olha aqui pra mim. A letra F. Tá chovendo, mamãe. Tá chovendo, ó. Isso, ó. E aí, como você tá se sentindo? Legal. Legal? Tá ansioso? Sim. E aí, como você tá se sentindo? E aí, gostou do filme? Sim, mas mamãe, eu vi o nome do papai André. Ah, você viu o nome do papai ali, né, nos créditos. Dá pra vir de novo nesse cara até logo? Sim. A próxima vez. O Bernardo lá em cima, ó. Medo não temos. Não trabalhamos com medo aqui. Aí ele sobe por ali, ou por lá pelo túnel, e dá esse aqui nesse escorrega. Tô de suar no local. Tô de suar no local. Olha que lindo. Pingando no suor que tá. O local tem de bombar na água? Gastou a energia toda? Aproveitamos o nosso feriado, então, pra fazer uma atividade diferente com o Bernardo. Há muito tempo a gente já queria experimentar levar ele ao cinema, né? Porque, como eu disse, ele foi... Ele é um bebezinho, então ele não tem a menor ideia de que ele já tinha ido, não tinha nenhuma lembrança. E a gente também queria saber se ele ia aguentar. Porque nós já tentamos assistir filme com o Bernardo em casa. E ele não tem muita paciência pra coisas longas, assim, né? Pra filmes. Ele sempre chega na metade, ele distrai, vai fazer outra coisa, sai. E fica eu e o André terminando de ver o filme. Então, a gente achava que isso poderia acontecer no cinema, né? Que ele não ia conseguir aguentar o filme, assim, até o final. Mas, também, a sessão, acho que durou uma hora e quarenta, se não me engano. Mais ou menos isso. Não chegou a dar duas horas. O que eu conversei com ele é que, possivelmente, a gente ficaria, no máximo, duas horas dentro do cinema. Ele ficou bem relutante. Eu já venho conversando isso há bastante tempo com ele. Ele ficou bem relutante, assim, no início. Falava em casa pra mim que não queria ir. Que ele não ia aguentar ficar esse tempo todo lá dentro. Mas, eu fui conversando com ele. E eu assisti um vídeo da Flávia Kalina. Que eu adoro os vídeos dela. E o Bernardo, geralmente, assiste comigo, assim, também. Porque ele gosta de ver as crianças, né? Então, assisti um vídeo dela em que eles foram os quatro no cinema assistir o Super Mario. E ele joga o Super Mario com o André. Então, ele conhece os personagens. É uma história que ele sabe, né? Eu tentei escolher um filme, assim, que pudesse prendê-lo mais. E também, porque se for qualquer tipo de desenho, qualquer filme, qualquer personagem. Eu sabia que ele não ia ficar há muito tempo preso mesmo na história. Então, eu escolhi bem o filme por isso. Assisti o vídeo dela com ele antes. Foram as crianças todas. E aí, pelo vídeo dela, ele conseguiu entender mais ou menos como é que era dentro do cinema, né? E aí, ele começou a ter um pouco mais de interesse. Aí, hoje, eu acordei, conversei com ele. Joguei a ideia. Eu falei, e aí? Vamos lá? Até negociei alguma coisa com ele, né? Eu falei, olha, a gente leva um celular. Se você cansar, você não quiser mais assistir o filme, você pode assistir alguma coisa que seja de mais interesse na sua poltrona, né? Com o celular, com o fone, e é isso. Não sei. Uma alternativa que passou na minha cabeça, né? Pra eu, talvez, não precisar sair antes do filme terminar. Mas, de todos os casos, a gente sairia e tudo bem também. Era um teste, era um experimento. Não precisei usar essa tática. Acho que ele nem lembrou que eu levei o celular. É o celular que a gente tem mais antigo, que a gente deixa pra alguns momentos, assim, específicos pra ele usar. Não precisamos. Até agora, na verdade, ele nem lembrou desse celular. Então, assim, foi fantástico. Ele foi no colo do André, depois ele veio no meu colo, depois ele voltou pra poltrona dele. Mas, era uma sessão que tinha muitas crianças, né? Então, eu tinha um pouco de receio também de que pudesse, de repente, alguém se incomodar com a presença de outra criança. Porque sempre tem alguém que se incomoda, né? Com a presença de crianças. Mas, tinha muitas outras crianças. E crianças até um pouco menores do que o B. Então, a gente escutava as crianças falar e, né? Tudo bem, tranquilo, assim. A gente sabia que tipo de sessão a gente tava ali, né? Então, pegamos uma sessão à tarde, das 15 horas. E tinha pouquíssimas pessoas no cinema. E a maioria tinha crianças. E ele adorou, né? Vem aqui contar a sua experiência. Pessoas, eu ganhei uma espada. Ganhou uma espada, porque depois do cinema lá no... Nós fomos no Nova Arcada, o shopping aqui de Braga. E depois do cinema, a gente foi no espaço que eles têm ali infantil, dos brinquedos ali. Que é o... E aí, tinha pintura. E aí, ele fez... Tá na outra mão. Fez o planeta Terra aqui. E ganhou uma espada de balão. Aham. É branco, mas... Foi no... Luna Kids. No Luna Kids. Subiu um monte. Desceu um monte de escorrega. Tá todo suado aqui, ó. Mas agora tem que ir tomar banho e vai sair a tatuagem. É, mas se eu estourar o balão, eu vou ficar triste. Mas se sair a tatuagem, eu não vou ficar triste. Só um pouquinho, quer dizer. Só um pouquinho triste se sair a tatuagem, mas a preocupação é o balão, entendeu? Ele tá preocupado que a sushi vai estourar o balão dele. Mas não vai estourar, ela não gosta de brincar. Me diz, lá dentro do cinema, foi divertido? Sim, a gente assistiu Super Mario Bros. o filme. E aí, você gostou de ir no cinema? Sim, a gente foi pra sala 2. Ah, sala 2, é. E a gente foi no E. Uhum, na fileira do E. Do F, eu acho, era. Não, era do E. Mas na próxima vez, a gente vai lá embaixo, naquelas poltronas que deitam. O que tu acha? Até quando eu chegar quase perto dele, da TV gigante. Até eu olho pra cima, assim. Da TV gigante. Então, tipo, ele chegou lá. E ele chegou lá e ficou surpreendido. Uau, sabe? Que ele viu aquela tela gigantesca. E aí, viu todas as poltronas. Viu o quanto era diferente de tudo que ele já tinha feito. Então, isso empolgou ele, sabe? E aguentou, né? Aguentou até o final. Queria ir até lá em cima depois pra ver todas as letras. E aí, a gente tem, nessa sala que a gente foi, tem quatro poltronas na primeira fileira. Que deita, assim, super confortáveis. Eu fui ali pra ver como é que era. E a gente foi lá testar pra ver como é que eram as poltronas. O André F1, eu acho, um pouquinho deitando e sentando. Ela tem dois botõezinhos assim, tem a mesinha. Então, fica bem confortável. Porque como eu geralmente não gosto de sentar nas primeiras fileiras. Porque eu acho que você fica muito em cima da tela, né? Mas como ela deita, aquela poltrona ali. Então, fica melhor de ver. Mas são quatro só nessa primeira fileira. Mas tem também, eu acho que o Cine Blue. Que nesse cinema que a gente foi. Porque eu acho que do Braga Park, são dois shoppings. Cada um tem uma marca de cinemas, de rede de cinemas diferentes. Do Nova Arcada tem o Cine Blue. Que são todas as poltronas dentro do cinema, assim. Nesse estilo, né? Grandonas, confortáveis, que deitam e tal. Falei pra André, na próxima vez a gente vai nessa. Né, bebê? Pra ficar bem confortável. A gente vai assistir aquele filme. Qual? O Wenzel. Transformers. Tem um Transformers. Ele já quer em outro, entendeu? Ficou tão empolgado que já tá programando a próxima ida. Até a gente foi pra sala 2, que é branco, assim. Mas vamos tentar ir em outra sala, né? Pra conhecer todas as salas do cinema. É um cinema bem grande. São 12 salas, pelo que a gente conseguiu ver. Né? São muitas salas. Aham, eu não sei onde que tava a sala 1. Sala 1 a gente não achou. Sobre valores, nós pagamos... Hoje era um feriado, então acho que era o valor de fim de semana. E aí, nós sabíamos que tinha um valor família, né? Que você paga um pouco menos. Que tem um desconto por família. A partir de dois adultos. Tem um número máximo de crianças, que eu não lembro agora. Cada cinema deve ter a sua própria regra. Mas a gente ia pegar o combo de pipoca e bebida. Então ela fez um combo de um ingresso, uma pipoca grande e uma bebida média. E mais os outros dois ingressos, né? E ela fez no valor de estudante. Então acho que saiu 22 euros, se não me engano, né? 22 euros e alguns cêntimos, assim. É, os três ingressos, mais pipoca grande e bebida média. Que pra mim era uma bebida bem grande, né? Que eu e o André tomamos. O Bernard, ele tomou um pouquinho. Eu tinha levado pra ele um suco na bolsa. E um chips pra ele, que ele gosta mais, assim. E até a menina do cinema lá falou pra um pessoal da nossa frente, né? Que se eles quisessem levar água de fora, que era mais barato, podiam levar água também. De fora, assim. Então eu levei pra ele, mas a pipoca e a bebida a gente comprou lá. A gente preferiu comprar lá também. E é isso. Foi muito divertido o nosso dia. Sem mais. Mas eu também tomi os peps. Meus peps? Tomou peps pela primeira vez, nunca tinha tomado. E aí gostou, obviamente, né? Que é açúcar. Como que não vai gostar? Aham. E tava muito sour. Até quando eu chacoalhei, quando tava quase acabando. Tava sour? Tive gelo. Tinha gelo, é. Tinha bastante gelo. Aqueles refrigerantes que tem bastante gelo. Porque o gelo derrete, a gente toma água com açúcar daí, né? Aham. E eu não sei quantos gelos que eles botaram. Ou três ou dois. Três ou dois, não sei o que. Eu acho que três. Na próxima vez, a gente vai no cinema do Braga Park pra conhecer também, né? Aham. Pra ver quantos saldos que tem. Eu não sei mais. Quinze ou vinte. Será que tem tudo isso? Acho que o Braga Park é menor. Não sei. Tenho minhas dúvidas. Vamos lá, então. Na próxima vez, a gente vai no cinema do Braga Park. Agora ele tá empolgado, quer conhecer os cinemas todos da cidade. Ah, é o Avengers, ó. Os Avengers? Vai ter filme dos Avengers? Não. Vai ter do Homem-Aranha, que a gente viu o trailer. A Pequena Sereia e os Transformers. É legal ir nos Transformers, eu acho. Vamos aproveitar antes do teu irmão ou irmã nascer, que depois vai demorar um pouco daí pra gente ir. Aham, mas eu até vou fazer isso. E isso também. E depois você vai ter que dividir o balão com o bebezinho. Não vai? Não vai. Até devolver o meu tablet e comprar o tablet de bebezinho, que eu não sei pra quê. Sim. Tchau. Like e subscribe. Então é isso, gente. Obrigada por assistir, por nos acompanhar. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Muitos tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti